Em Seattle, a gente teve uma situação em que o cara jogou um carro pra cima da multidão, tentou fugir, foi baleado, né? E acabou sendo preso. Tem gente que realmente não entende a pessoa. Ele baleou uma pessoa, mas ele foi preso. Tentou fugir, mas ele foi preso. Essa aqui é a história. Ele não foi baleado. Baleou uma pessoa e foi preso. Dá só uma olhada nas imagens. Vamos torcer. Olha, é isso aqui, né? Olha só. Esse cara é o cara que foi baleado. Tá vendo? Ele tá sendo levado pelos paramédicos, né? Ele foi pra cima do cara. Ele tá falando que ele foi pra cima do cara. O cara deu um soco na cara dele. Deu um soco na cara dele. É assim mesmo. A imagem é de 16 por 9. Tá bonitinho, entendeu? É assim mesmo. Não tá errado, não. Aí você vê que ele tá sendo levado pela... Pela polícia, pelos paramédicos. O carro tá lá atrás, eu imagino, né? O carro tá lá atrás. Isso foi durante um protesto em Seattle. Olha lá o carro. Os caras tentaram acertar o cara, porque o cara meteu o carro no meio do protesto. Olha lá, o cara tá dentro do carro ali ainda. Mas ele tira uma arma, é isso mesmo? Olha lá. Ele tira uma arma e sai atirando, ó. E a mulher grita até... Uia! Sério mesmo, gente? E ninguém faz nada. Ah, que daí ele tá armado, né? Ele se infiltra no meio da multidão, ninguém vai fazer nada, vai ficar todo mundo... O cara tá com a arma no bolso. Você vai falar assim, por favor, pare agora. Não, né? Olha lá, ele tenta... Ainda bem que essa mulher que tava gravando os protestos ali continuou gravando e algumas pessoas... Olha lá, ele continua indo ali pra cima, ó. Ué! E aí, no fim das contas, ele fugiu pro lado errado. Essa é que é a história, né? Ele fugiu pro lado errado. Olha só. E aí eles pegam o cara ali, que é aquele que você viu falando no começo do vídeo, que acabou sendo baleado por esse idiota... Você viu, né? Aliás, alguém que tava brigando contra essa manifestação a favor dos pretos. E deu pra ver que se tratava de um branquinho, redneck, possivelmente, né? Com toda certeza. E olha só. Mas, ó... Esse cara tá bem, já tá tudo bem. E ele fala assim, ó. A hora que ele chegou, eu fui pra cima. E deu um soco na cara dele, tirou a arma e atirou em mim. Né? Como é que você vai saber? Mas um cara que vai fazer um negócio desse assim, que vai pro meio da multidão desse jeito, é claro que ele não tem boas intenções. É claro que ele deve estar com mais alguma coisa. Por isso, tem que tomar muita, muita precaução, muito cuidado na hora de ir pra uma situação como essa. Eu acho que vai entrar a imagem de novo aqui pra gente ver. A imagem do momento em que acontece isso. Da próxima vez, deixa separadinho, tá? Olha só. Bem no comecinho, ó. Você viu? Ele deu o tiro, o cara caiu aqui do lado. Você viu aí? Ele dá o tiro, o cara cai ali do lado. Aí tem as pessoas que são corajosas. Ó, o cara tá caído aqui no chão. Né? Ele tá dentro do carro. Ele já tinha jogado... Olha lá, ó. É branco. Tá vendo? Usando roupa preta. Ele sai, ele ameaça... Olha lá, ó. Ele ameaça, na realidade. Ele não atira, né? Ele não chega a atirar com a arma. Ele só ameaça, né? Ele já tinha atirado de dentro do carro. As pessoas saem correndo. Aí ele guarda... Você viu? Ele guardou a arma na calça atrás. Ainda bem que essa mulher ficou gravando esse tempo todo. Isso lá em Seattle. Alguns manifestantes foram pra cima. E ele lá de cara com quem? Tadadã! Com a polícia. Yeah, oh. I'm so sorry. I'm so sorry. It was not me. It was not me. This is a mistake. It was not me. They're trying to... F myself, né? O cara foi levado ali. E saiu sob aplausos, né? O que é mais importante. Eu tenho uma palavrinha bem curtinha pra dar pras pessoas aqui que estão assistindo a gente. Tá? Esse cara que você viu aí e que se der pra separar só o trechinho das imagens pra gente colocar de novo, eu agradeço. Esse cara é um tremendo de um vagabundo. Com toda a certeza do mundo, ele não teve ainda a identidade dele divulgada. Mas vão fazer um expose dele. E eu acho que tem que... Nós estamos numa fase de fazer expose de todo mundo mesmo. Que faz mal pra sociedade. E esse vagabundo merece passar um bom tempo preso. Preso! Coloca no ar de novo as imagens pra mim. Olha só. Bem no momento que acontece a situação. Vamos ver isso daí. Pode rolar em tela cheia, por favor? Que as pessoas estão fazendo isso daí mesmo. É isso aí. Cara, como é que pode, né? Como é que pode uma situação como essa? Ele atira ali. Não, ele atira. Dá pra ouvir o barulho do tiro, né? Ele atira pra cima, não é? E que é um grande problema. Vamos combinar? Atirar pra cima também não é aquela coisa. A bala, tudo que sobe, desce, né? Não é? Não interessa. Oxi! Tudo que sobe, também desce. Agora, ainda bem que aconteceu essa situação aí. E aí, de repente, o que acontece, ó. Aquele cara de verde ali tá desde o começo atrás dele. Você viu, né? Aquele cara de verde ali atrás tava desde o começo ali. Aí ele chega lá assim, ó. Aí ele chega lá. Ai, cara. Ai, cara. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I love Trump. I'm so sorry. I'm so sorry. Vai lavar dois quilos de roupa sem máquina. Sem máquina. Pra ver o que é bom. Vai assistir uma temporada inteira do Glee na Netflix direto, pelo amor de Deus. Vai caçar alguma coisa que fazer. Gente chata. Me irrita isso também.